UDNABAL UDNAGAIA UDNABIA 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 Tudo um tá de gosto pra carinho Eu também Não Todo mundo Brasil Saiu o bicho Cuidado Tem que cortar aqui Alguém tem que cortar, cara, porque eu só consigo cortar um É, eu vou ser o primeiro Se liga aí, ele consegue Cuidado 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 Horrendo Horrendo Chão bota Foto agora que você do aqui Eu vou depois de um celular 5,4,3,2,1 Destruição Pelo celular tem um vermelho Vira vermelho Vira vermelho Assim? Não tem o bridge Não tem o bridge Solta em um pire aí Boa Ficou inicial Foi tão rápido que não voltou o bridge Rapaz Vai com o ponto Um x-tech Eu to brotei isso Você tem grande Velo, vela Cuidado Do Do O Do Não ta tomando É Marcado Marcado Vai pra ter que tu bota 5,4,3,2,1 Cego Mata Destruição Eu vou começar Do 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 Eu vou começar Do Do Vai Foi Oh Não fica muito junto Resto Mega É Permissão Calma gente Calma Tá ok Então Destruição Vamos na força Perdei o que você fez Vem para o Borda 5, 4, 3, 2, 1 Destruição 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1